Parco de Camaro Oi? O jogo já é um pouco mais caro, né? Não, tá R$12,00 Tá na promoção Doze barão Olha, é só o Camaro feio, velho Não, os caras rir com os carros quase tudo, tu nada Não, esse daqui eu comprei esses dias Nossa senhora, os homens, pra que vocês estão se batendo aí atrás, galera? Olha isso, velho Que isso? Tá na frente, velho Que isso? Que que o fim de sacanejo tem no carro dele com o meu e não tem? Sério, irmão? Tá doido, rapaz? O homens tava lá atrás e esticou do nada O homens tá muito sujo, mano Não, aqui então você tá jogando errado, porque aqui só tem gente limpa Caralho Os Camaros parecem um Bumblebee Mas um pouquinho, eu acho que ele vai sair virando aqui, transformando Deve ser porque o Bumblebee é um Camaro Miserável Amarelo ainda? Com listra? Com listra? Então será que é por isso que parece? A Altonato tá correndo mesmo, misericórdia Rapaz Eu vou até te comprar ele agora Barato Um milhão e pouco Quais dois barão? É, um milhão e setecentos Um milhão e setecentos Você não quer fazer os... 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 golpes? Eu só tenho um Eu já vou fazer com um golpe também Só que no caso os golpes não é o que você tá Aí, tá vendo? O mal de vocês aí seria Tem que upar na raça igual eu, pô Um trilhão na raça, Armachista E não, detalhe Isso sem fazer raid Só que pega roubando carro de NPC e vendendo Sério? É um trilhão Um trilhão só roubando carro de NPC e vendendo Tô nave e vendia, pô Isso funciona na vida real também, Armachista Começa a roubar carro e vender pra você ver Aí apareceu no jornal lá E fala que o mandante foi a R&D Tá doido Aí os caras me abordam Eu ouvi sua live lá, velho Empreta o carro aí Ah, não deu ruim Tá uma bagunça de dizer Que que é isso? Sai fora, cambalha Ah, velho Como que eu caí, cara? Salve, Matheus Henrique Já percebi que esse carro Ele não é muito bom de freio, tá? Foi mal, Vitor Foi mal, foi mal Desculpa aí Daqui a pouco ele sai Daqui a pouco ele sai E entra no GTA de novo Vai não aparentar em desespero Olha onde o criador colocou um checkpoint, cara Em cima do fineco Eu tava parando a acelerar do nada ali Infelizmente eu parei no lugar que eu vi Que ia cair Meu Deus do céu, velho Olha isso aqui, cara O criador tá Chapando, meu irmão Isso é uma punch louca Não resolvi colocar mais volta, né? Que é a cara dele Não, essa daqui é do meu punch louco? Que é? Nem reparei O que você é um x? Deu ruim aqui Nossa, já tá vema Te amo, cara Nossa senhora Salvou muito Nossa, então a gente tem que ficar esperto Porque Meu punch é louco Você tá ligado, né? Errou, está morto Nossa, velho Não gosto nem de lembrar da época do Facebook, velho Você saia na live cansado Porque parecia que você estava dirigindo de verdade De tão pressão que era, velho E ainda tinha um doente que estava gritando Pressão, neném Nossa senhora, velho Sente a pressão, neném Sente a pressão, neném Precisa sair, não? Meu Deus Toca no coração desse carioca Pra ir parar de ativar esse stream Você tá com pressa por quê? Oi? Você tá com pressa por quê? Parece que você já foi concentrado Não, pô É você que tá em segundo aí? Ah, Mike, sai Sai fora, Mike Aí, garrou Só porque você falou, velho Não me pressiona Não, eu tô longe ainda Esse carro eu tô nada aqui Sinto nada, é cansado Nossa, mas aqui tá Cala, cala Aqui tá cheio Isso é uma virtude, cara Aqui tá cheio de fineco Eu nasci de seis meses De paciência é uma coisa que eu não tenho Caraca Ele é maturo, não Ai, ai, ai Oi, você Deprevar tudo? Deprevar tudo, não É, é, é Isso acontece, cara Esse checkpoint aqui só pode ser falso, cara O cara coloca um O check-po... Ô, Mike Que longe que você tá, Mike Toda hora você tá na reta do meu carro Agora tá chegando Você tá acelerando esse fineco aí como se não houvesse amanhã? Mais ou menos Ah, que isso, velho Vocês tão aqui no fineco? Tem um fineco aí Só fui falar fiada Não, Mike Vocês pararam de jogar Aí, tipo Eu desaprendi como é que joga Acelerando mais que tudo Naquela pressão toda, velho Agora eu sou um jogador É um jogador, um jogador que é no terror, aquela praga Nossa, velho Tinha que jogar daquele jeito A mão suando e tudo mais Tá ficando doido Agora você pensava que tava longe do nada Tava lá batendo no seu carro já, aquela praga Olha isso, velho O Mike já tá aqui Sai fora, Mike Sem pressão Que isso, Mike? Como é que você passou no Q3 ali sem... Meu Deus do céu, velho E eu freando Eu freando Tem lá Não, não Se eu acelerar aqui O meu carro vai derrapar Caiu Ô, Glória Nossa Meu Deus do céu Ele é ruim de freio, pô E ele roda Parece ser, tipo Se você tentar acelerar muito Cada tração eu acho que é traseira E ele empina também Tem isso Fica testando o seu aí Pra ver se ele vai empinar Não, querendo Olha aqui a plaquinha aqui, ó Só acelera Você tá acelerando? Você já tá aqui? Eu aqui, ó Que? Ah, não O Mike ativou esse trem, galera Acelera Igual o trem doido O Mike não Pode falar do Carioca O Mike tá com esse trem ativo, galera Quer ver Nossa, velho O cara tá igual Um trem doido Aqui na minha cola Já Meu Deus Me ajuda Nossa, senhor Nossa, achei que Achei que você ia falar A cola da RD Não, e detalhe Isso que o Mike tá sem carro Tunado Então já era Acabou a corrida Acabou? Eu tentei Acabou Agora é só reta Nossa, velho Tentei, meu Deus Não, mas Já tá vendo Trabalho com pressão Já tá vendo Você para Deu pra pressionar Deu pra pressionar Deu pra pressionar Quase que deu ruim Bora, bora Mully Truck Curl Parkour de caminhão, galera Agora a entrega de vocês Vai chegar melhor Que no Eurotruck É desse... Galera O Amarty jogando Um parkour de caminhão É definitivamente Como ele queria Jogar o Eurotruck, galera Jamais Jamais, né? O Amarty queria jogar O Eurotruck Desse jeito aqui, galera Olha lá Daquele jeito que o Juan Pulou lá em cima Ai, meu Deus do céu Vão me bater aqui, Carioca Ô, Carioca Olha lá O Carioca andou de duas rodas ali Oh, my God Que isso, velho Olha o girinho de caminhão O cara é que tá achando Que a Mid-Dead Club Nossa Senhora Ih, Carioca O Carioca, velho Ai, ai, ai Rapaz, tudo ondulado aqui Tá, Juan Eu vou colocar em cima do Juan Ixi Não tinha o menino Quem faleceu, hein? Faleceu Arma X matou o coitado ali Eu caí em cima dele, tadinho Calma aí, galera Que eu já dou uma atenção No... No chat aí Rodrigo já foi de base Nossa, Juan É fineca aqui, Juan Eu vou ver isso aí Ai, Juan Vou cair, Juan Vai falar que tá vendo também? Aham Nossa, velho Quase que o pai caiu ali, tá? Galera Que isso, Juan Tem água aqui, Juan Você tá ligado Como é que a água gosta de mim, velho? Tá ligado Eu tô vendo que ele Mas acelerou com as cariocas Ai, ai, Juan Tô entortando, Juan Oh, my God Eu tô me sentindo pressionado, galera Agora eu corri do carioca A única coisa que eu queria aqui agora Era meu Oh, my God Pra que que você está vindo na pressa assim, velho? Ai Quase que não faz a curva, galera Opa Nossa, agora deu saudade de jogar com a RGK Já passou Tô zoando Tô saudade de RGK Gente boa Só é muito sujo Se eu não me engano Ele tá fazendo lá no túnel Meu Deus do céu Ah, Juan Já ajudei, rapaz Ajudou, ajudou Ah, véi Eu fui trollado Eu quero meu pai Quem me passou? Eu Rapaz, eu espero que você acelere com força, tá? Porque na hora que eu chegar em você Eu vou fazer nada Porque se tem uma coisa que eu sou, é limpo Ah, véi De novo eu caindo do mesmo jeito aqui Esse trem seri muito embrasado Seu caminhão perigoso dá ruim É, quase ruim E o carioca ficou pra história? Ah, ficou Tá vindo igual um míssil ali Ficou indo às rodas Como é que é? Ficou indo às rodas Perdi muita velocidade Oh, my God Tomara que você... Ó, acerte Aí eu fico triste Gosto de ver meus amigos acertando Acertando aquela água ali embaixo E deixando eu passar Cadê você, JB? Tá aqui atrás com a arma X É isso, véi Acidente aqui Acidente, acidente Câmera zero Ai Ruan, Ruan Ah, não tirou do negócio Ó, Ruan Drift King Meu Deus do céu Deu ruim pra mim, Ruan Ai, deu ruim Vou inventar de ir rápido ali Ó, você sabe na hora de voltar Por onde você vai voltar, né? Hã? Ah, né? Ah, né? Ai, ai Véi, ó o Carioca, véi Ó o que o Carioca fez comigo, Ruan Eu sou de Mudo Me derrubou, véi Cê acredita? Acredito Cê acredita? Cê acredita? Acredito Calma aí, Ruan Ai, ai, ai E ele vai te derrubar também Se você não meter o pé Galera, esse Carioca, galera É o cara mais sujo e imundo Ah, eu vou lá e caio de novo sozinho Pegadinha do malandro É o cara mais sujo e imundo do planeta, galera Só aperte pra redor Ó, ele caiu, tadinho Caiu como, Carioca? Ali, eu acelero O Carioca caiu aqui Cê acredita, galera? Agora como? Eu não sei Oxi Deve ser bug Eu sabia, eu sabia Deve ser bug Deve ser bug Falando sério, olha lá Nossa, que sujeira, mano Só pode ser bug Agora nessa brincadeira aí O Ruan foi embora Eu quero Quero com o Ruan É, de jeito nenhum Mas culpa de quem? Do Carioca lá, pai Acerrou lá atrás de novo Robert, vai o imundo Ah, beleza Eu sou imundo, né? Ó o Ruan caindo lá Que isso aí, Ruan? Ó, Carioca, não pra mim Você tava caindo, velho Acho que é porque ele tá muito longe Na hora que ele me derrubou Ele não é imundo, não, né? Na hora que ele caiu sozinho Aí só porque Só porque foi na minha frente Aí eu sou imundo, né, galera? Meu Deus Sai de pé manobra aqui, hein? O homem tá aí Tá vindo igual uma bala Eu não cheguei Por causa que eu bati em você Ai, ai Desculpe, mas I'm sorry Ruan, vamos esperar a galera aí, Ruan Ui, meu Deus do céu Esperar, pô, JV, arma X Tem que ver Pensa que realmente vai esperar Ué, se o Ruan falar Vou esperar Eu vou esperar Não, se o Carioca não tivesse tão perto Eu esperava Vou pro Carioca aí Ô, Ruan Nós estamos em 2022 Indo pra 2023 E você ainda tá com medo do Carioca Rapaz, esse caminhão aqui Eu tô gostando de ver, hein? Parece que ele tá fazendo um teste aqui Tipo, naqueles cones de... Tá ligado? E aí, Iago Salve, salve Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eu não tenho medo do Carioca, não Tenho medo é de mim mesmo Errando aqui Esse pulinho sozinho Meu Deus do céu É de mim que eu tenho medo Ui, quase que eu caí na frente do checkpoint Tá vendo? É, eu acabei de fazer isso Você me glorou Que legal Você fez isso sozinho, eu achei Olha o Carioca caindo sozinho ali Meu Deus do céu O Carioca tá tentando acelerar E tá se lascando Ai, ai, ai Ah, Juan Foi por pouco, tá, Juan? Foi por pouco, tá, Juan? Foi por pouco, tá, Juan? O Carioca arrumou essa vitória pro Juan aí, galera Vocês viram lá atrás que o Carioca fez comigo, né? Eu caí, mano Eu caí, mano Eu quero O meu pai, galera Eu caí, mano Eu caí, mano Eu caí, mano Eu caí, mano